Música Agora as suas costas doem, como as curvas costas dos seus pés doíam, no tempo em que vivíamos dançando e a vida nos atava por um fio. E agora minhas mãos deslizam pelo seu dorso, curvem pelo dolorido, e os dedos emaranham em seu tecido, cozendo em seu socorro o meu desvelo. E agora que o amor socorre é quando o amor enquanto amor tem mais sentido, um par seguir dançando, se amparando, dois corpos que se encurvam doloridos. O tempo desprendido esplende, o agora se distende e as horas param, no par entrelaçado dá-se o encanto, seus corpos tão doídos se reparam. Música Música Música